Acontece a partir desta quarta-feira a festa em louvor a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e ao Menino Jesus de Praga. Veja como será a programação. A festa em louvor ao Menino Jesus de Praga e a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa acontece entre os dias 18 e 27 de novembro. Nós unimos estas duas comunidades celebrando o Menino Jesus de Praga e a Medalha Milagrosa. Então nós teremos o novenário começando na quarta-feira dia 18 de novembro. A novena ela vai até o dia 26 de novembro. E a celebração dos festejos no dia 27 de novembro nós comemoramos a Medalha Milagrosa. E evidentemente onde está a mãe está o filho, onde está o filho está a mãe e celebramos também o Menino Jesus. Durante a festa estão sendo vendidas as cartelas do show de prêmios para ajudar nas obras das comunidades. É o show de prêmios com aquela modalidade que nós já fazemos há algum tempo, o bloco com 12 cartelas. E a pessoa que nos ajuda a vender o bloco com 12 cartelas ganha duas cartelas. Então ela vende às 10 e duas, ela fica de brinde. É uma forma de nós ajudarmos na manutenção de nossas comunidades. Se você já adquiriu a cartela, muito obrigado. Se você está vendendo a cartela, muito obrigado. Se não adquiriu, procure adquirir aqui no Escritório Paroquial e também com as suas pastorais. Se ainda não vendeu, ajude-nos a vender. Pode pegar o bloco aqui no Escritório Paroquial. Nós ainda temos muitos blocos ainda. Precisamos da sua ajuda. Este ano, por causa da pandemia e observando as normas dos órgãos de saúde, há um limite de pessoas para participar da celebração. Como nós estamos nesse período de pandemia, nós temos as restrições em relação à participação da comunidade, dos fiéis. No entanto, as senhas estão sendo distribuídas conforme aquela orientação do comitê. E podem procurar o Escritório Paroquial. Agora, o nosso importante é que nós teremos a celebração online da festa. Então, todos os dias, às 19 horas, nós teremos a celebração da Santa Missa, a transmissão da celebração da Santa Missa, com a oração da novena, a medalha milagrosa, e o Menino Jesus de Praga. Então, você pode acompanhar a nossa programação. Consta o seguinte, do dia 18 até o dia 26, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa, exceção do dia 23, que será uma segunda-feira, que aí a missa será às 18 horas. Mas, nos outros dias, a missa às 19 horas, com a oração da novena, a medalha milagrosa, e o Menino Jesus de Praga. Dias 24, 25 e 26, nós teremos também a missa pela manhã, lá na igreja da medalha milagrosa, às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. No dia 27, é o dia da medalha milagrosa, teremos oração do terço, às 6 e meia da manhã, lá na medalha milagrosa, missa às 7 horas, com a bênção e a distribuição das medalhas, para as pessoas que forem participar, às 18 e 30, também a oração do terço, na igreja Menino Jesus. E às 19 horas, a celebração também da Santa Missa, na igreja Menino Jesus. E o trí, do 24, 25 e 26, e o dia da festa pela manhã, na igreja da medalha milagrosa, lá no bairro Triângulo. E assim, nós, mesmo que você não esteja presente, ali na igreja, você vai poder rezar também, toda a novena, ao Menino Jesus, e a medalha milagrosa. Agradecendo muito a Deus, tantas graças e bênçãos que nós temos recebido, mas também pedindo, sobretudo pelo fim desta pandemia, então nós temos muitos pedidos, as nossas famílias têm muitas necessidades, acompanhem pelo nosso canal do Youtube, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, e também pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, as celebrações. E participe também do show de prêmios. O primeiro prêmio será cinco mil reais, ou serão cinco mil reais, o segundo prêmio, dois mil reais, o terceiro, quarto, quinto prêmio, mil reais. Compre a sua cartela, e nos ajude também, nesse processo de evangelização, e a gente aproveita para agradecer tantos que estão nos ajudando, e o agradecimento à WN, que estará disponibilizando para nós, o Wi-Fi, lá na Igreja Menino Jesus, para a transmissão da Santa Leção.